Salve, salve galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Topo das galáxias aí, tranquilo, tamo de volta aí na estrada aí, mais um vídeo pra vocês aí, comentando um pouquinho o pessoal aí, galera, vou parar aí logo na frente aí, fazer um, comer alguma coisa aí, tá tranquilo, graças a Deus, tá tudo bem, viagem tranquila com segurança, nenhum problema, nenhuma alteração, tamo aí na, tem que parar agora onze e meia pra cumprir a jornada de trabalho, né? Que é dez horas, então você tem que, é obrigatório por aí parar uma hora agora de descanso pro almoço Por falar nisso, galera, é, quem tem problema com carga horária, ou foi mandado embora de alguma empresa e a empresa não respeitou esses negócios aí, tem um grande advogado, um cara que, ele é consultor no Brasil inteirinho ele presta serviço, a especialidade dele é só sobre isso, sobre empresa, sobre carga de jornada de trabalho o pessoal que não respeita, as empresas que não respeitam a jornada de trabalho e outra coisa, ele, além dele saber isso, ele tem, ele tem um conhecimento profundo das artimãs que as empresas usam pra poder burlar o negócio de jornada de trabalho ele conhece tudo isso aí, o nome dele é doutor Adalto, eu vou deixar o link, o telefone dele se alguém tiver passando qualquer situação trabalhista, de empresa que teve que mexer com o Ministério do Trabalho alguma empresa que não pagou os direitos certos, não respeitou as jornadas de trabalho, essas coisas dá uma ligada pro doutor Adalto lá, faz uma consulta gratuita com ele e você, dentro dessa consulta, você vai poder resolver um grande problema, eu tenho certeza que é causa ganha praticamente tudo que ele pegou, ele não perdeu, então você que tá envolvido aí com as empresas grandes empresas aí, elas tem um poder nessa área de judicial aí que dificilmente eles perdem mas é porque o advogado não conhece as artimanhas que eles têm pra poder burlar a jornada de trabalho e outras coisas, outros direitos de férias, direitos de horas extra, horas trabalhadas fala com o doutor Adalto, se você estiver envolvido com isso aí, gente, dá uma ligada lá pra ele e cara, ele trabalha exclusivamente só pra caminhoneiro, exclusivamente é uma junta, né, grande de advogado e talvez você tenha um bom dinheiro pra receber, hein é só saber mexer com a pessoa certa vai lá, liga ali, eu vou deixar aí embaixo, sabe a descrição do vídeo? eu vou deixar ali na descrição do vídeo, o telefone dele doutor Adalto, você entra ali, abre a descrição do vídeo vai estar o número do telefone dele você pode fazer um contato com ele e resolver muito problema de sair tem gente que é enganado, gente, tem grandes empresas aí porque não conhece os direitos que tem agora eu te garanto, o doutor Adalto aí, o cara é forte ele trabalha exclusivamente em cima de sair jornada de trabalho, férias, folga e às vezes você foi mandado embora ou você pediu a conta e se achou injustiçado não é justo, né então, procura ele aí que eu tenho certeza que você vai receber um bom dinheiro vai contratar um advogado bom e que entende conhece toda a malandragem que as empresas usam conhece todas as brestas que as empresas tentam pegar aí pra não pagar esses direitos do caminhoneiro e etc, beleza? doutor Adalto aí eu vou deixar o telefone aí embaixo pra vocês aí eu tenho várias pessoas que já se consultaram aí e fizeram um bom trabalho com ele aí eu tenho certeza que eu recomendo e é uma pessoa honesta, séria e você não vai perder com isso chique? tá bom galera, um abraço estamos saindo aqui da cidade de Ponta Grossa deixar um salve pra todo mundo aí